A exposição tem fotografias, depoimentos, cartas e livros escritos por Carlos Marighella. Montada no foyer do Teatro Castro Alves, ela conta a história de vida deste baiano, filho de um italiano e uma negra, que foi um dos maiores militantes contra a ditadura no Brasil. Cada vez que se fala nele, se fala em liberdade, se fala em construção de um Brasil justo, se fala em luta, se fala em ausência de medo, que é a grande frase dele, eu não tive tempo para ter medo. Entre os documentos expostos, cartas enviadas ao irmão, que revelam toda a angústia e dificuldade da vida na clandestinidade. Fotos dos momentos marcantes, como a participação em protestos pela preservação da liberdade e pela democracia, a luta armada e o sonho de um país mais igual. Desde jovem, ele sempre foi um lutador. Depois ele foi crescendo, se tornou homem e começou a estudar, ele era estudante de engenharia. E depois, por causa da luta, ele saiu. Quando ele chegou no Rio, chegando no Rio, ele foi numa casa para procurar um contato lá com as pessoas, aí eu não sei o nome da... E a polícia já tinha chegado antes, tinha prendido o dono da casa, e Marighella chegou, entrou na casa, apanhou 23 dias. É uma coisa, assim, incrível estudar isso aí. E ele não abriu a boca. Então ele ficou conhecido como uma pessoa valente, corajosa e tudo a partir dessa prisão. A exposição Marighella marca os 40 anos da morte do revolucionário baiano e vai até o dia 24 de janeiro. A mostra é apoiada pelo governo do estado e está aberta ao público de terça a domingo, de uma da tarde às seis da noite. Era uma pessoa totalmente do bem, livre, um homem livre, liberto, que queria fazer o bem para todos, queria igualdade para todos. A gente precisa que essa memória jamais seja esquecida. Uma pessoa digna, apaixonada pelo povo brasileiro, uma pessoa sempre, assim, presente na luta por soberania e justiça social. Então essas são as características de meu pai e características que são muito importantes. Porque se o Brasil quer ser realmente um país para o futuro, ele precisa se construir sobre valores que Marighella ensinou os brasileiros a cultivar. Da resistência, do amor ao país, do amor ao povo brasileiro.